É tão triste ser velhinho, é tão triste não ter sorte. Ser velho e sem carinho, é tão triste como a morte. Vejo com grande tristeza, esta roda sempre a rolar. Mas vamos ter que aceitar, são as leis da natureza. Eu digo e tenho a certeza, que é triste viver sozinho. Ou ter que deixar o ninho para ir viver num lar e aos novos quero mostrar como é triste ser velhinho. Todos nesta roda a rolar, alguns ficam pelo caminho. Mas quem chegar é velhinho, tem muito para contar. Aos novos pode mostrar, que resistiu não por ser forte. Mas não vai fugir à morte, está sujeito ao sofrimento. E é por tudo isto que lamento, que é tão triste não ter sorte. Sem carinhos de ninguém, vejo em risco o meu futuro. Já não me sinto seguro, são falhas que a vida tem. Sinto desprezo também, talvez por ser já velhinho. De amor nem um bocadinho, o amor para mim não existe. E é por isso que vivo triste, por ser velho e sem carinho. Mas quero dizer a toda a gente, para que fiquem a saber. Cheguei a velho é um prazer, vivi uma vida alegramente. Mas hoje tão de repente, sinto um desgosto tão forte. Por ser velho e não ter sorte, sou por todos desprezado. Por me ver desamparado, é tão triste como a morte.